Ah, eu acabei de chegar aqui de onde? E aí, irmão! E aí, beleza? Beleza aí, irmão! Vamos ir lá pra uma floresta, gravar crocodilo pro youtuber? Bora, bora! Bora agora! Irmão, já tá fazendo um lanchinho, né, aí na mata? É, pelo amor de Deus! Né, mano? Tu e aí, a gente tá fazendo lanche. Mas, mano, eu vou daqui a pouco fazer um lanchinho, mas não agora, né? Nesse mata. É pipoca, né? É. Pode me dar? Não? Não. Não, não. Ah, mano! Ah, mas pelo menos a gente já tá chegando nessa floresta. Irmão, tu não comeu minhas senhoras e tudo na viagem? É, mas eu... Minha manchinha tava cheio desse lanche, agora ficou assim, ó. Ah, mas não quero saber não, eu quero o lanche aí. Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ah, tá bom essa pipoca, hein? Hum, comece meu lanche todinho. Ah! Eu preferiria ter um cachorro do que um irmão como tu. Ah! 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 13. Irmão, você viu aquele movimento ali naquela mata? Vi! Oxe, que estranho! É muito estranho, velho. Que estranho, né? Será que é alguma coisa? Não sei. É, não sei. Que negócio é esse, meu? É um negócio ali, ó. Né? É um negócio bem ali, velho. É, oxe. Que estranho, né? É muito estranho pra começar, né? É, nossa. E já. Corre, irmão! Um crocodilo! Corre! Corre! Corre, irmão! Corre! 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 Corre, irmão! Corre! Corre, mano! Corre! Corre, sério! Corre! 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 Corre, mano! Escala! Escala! Não dá! Merda! Será que está escapando? Porque ele estava aqui, irmão. Olha! Ele estava aqui, atrás dessa mata, mano. Eu acho que a gente escapamos. Ele ainda estava aqui. Corre, irmão! Olha, irmão, a casa mudou nada. Entra, 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 entra! Vai, entra, entra, entra! 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 Seu donado! Você morreu agora! Eu, homens, essa casa é minha! Não é abandonada! Então, vamos! Bora! Bora entrar dentro da casa! Essa casa é minha! Eu matei um crocodilo! Então, não existe mais crocodilo! Bora entrar dentro da minha casa! Cuida! É normal! Garba, boa! Vou abrir pra mim! É um óbvio! Eu pego! Uma óbvio! É! E aí 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 Obrigado.